Empresários em Destaque, oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque, dessa terça-feira, traz como entrevistado Célio Soares, consultor de recursos humanos. Célio, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Obrigado, Jô. Prazer é meu. Célio, você sabe que eu gosto muito de ter profissionais da área de recursos humanos aqui? Porque eu acho que vocês colaboram muito na questão do empregador e também da pessoa que está buscando trabalho. Eu gostaria de começar a nossa conversa, Célio, pensando nas habilidades que um candidato, em tese, em linhas gerais, precisa ter para alcançar um trabalho, uma recolocação. Se, nesse aspecto, precisa ser mais habilidades comportamentais ou habilidades técnicas? Olha, é uma boa pergunta essa aí, Anderson. Eu costumo falar que é o equilíbrio das duas. Porque se eu tiver bastante habilidade comportamental e habilidade técnica, os dois vão andar juntos. Mas a comportamental ainda acaba se destacando um pouquinho mais, porque se a pessoa tiver um bom comportamento, ela vai conseguir linkar depois, através de estudos, conhecimento, adquirir mais conhecimento ainda. Então, assim, ela vai conseguir ser um profissional um pouco melhor. Hoje, eu vejo que falta bastante isso. O equilíbrio. Ou a pessoa tem um bom comportamento ou ela é muito técnica. Se conseguir encontrar, pelo menos, um bom equilíbrio entre os dois, é onde as coisas começam a fluir um pouco mais. Nós estamos gravando... Nós estamos ao vivo com esse programa e você que está nos acompanhando pode, inclusive, mandar perguntas para o nosso convidado através do Facebook. Eu queria seguir nessa linha, Célio, e te perguntar. Célio, você disse que há uma certa dificuldade para encontrar o equilíbrio entre as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. Aí eu pergunto, para quem já está há muitos anos trabalhando nessa área, o que fazer, Célio, para encontrar esse tão precioso equilíbrio? Bom, primeiro, para quem está desempregado, é muito importante a gente olhar e ver o que está dando errado na nossa vida quanto profissional. Um exemplo. Às vezes, a pessoa vai entregar um currículo e esse currículo está faltando informações, como telefone, e-mail, entre outros. Não coloca data de experiência. Às vezes, a pessoa trabalhou cinco anos em um determinado local e não tem a data. Então, assim, ela está pecando nisso, porque um entrevistador, uma pessoa que vai selecionar o currículo, ela demora em média de seis a dez segundos para decidir se vai ou não dar continuidade naquele currículo. Na leitura, você está dizendo? Sim. Em seis segundos eu olho para o currículo e vejo se eu vou continuar olhando ele ou não. Se eu ver que já não interessa, eu já vou deixando ele de lado. Então, às vezes, antes mesmo da pessoa começar o processo, ela já vai deixando de lado isso. E eu falo, a pessoa precisa sempre, sempre buscar conhecimento, seja através de jornais, revistas, cursos sociais que acabam tendo aí pela cidade. O conhecimento é tudo, 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 tudo que a gente precisa nesse momento. O Célio, me diz uma coisa, que sempre esse assunto está aí na área da contratação, comportamento nas redes sociais. Como que um recrutador, imagina que você ia fazer essa pergunta para você, você já ia imaginar. Mas eu queria saber, como é que um recrutador avalia, pensa essas questões na hora da contratação? Posso te dar um exemplo prático? Pessoal, para ser bem direto com vocês, sim, olhamos tudo, Facebook, Instagram, só não vou falar para vocês que eu olho no Tinder, né? Que não dá, sou casado, bem casado, então não dá, mas Facebook, Instagram, olhamos, analisamos tudo. Lembre-se, se eu não sou seu amigo, Anderson, eu não tenho que ter acesso a todas as informações da sua vida. É uma rede social, se você deixa público, qualquer um pode ter acesso. E é a partir desse momento que as pessoas começam a pecar. Uma pergunta que sempre me falam, mas poxa, eu estou numa praia, não posso usar uma roupa de praia? Deve? Pô, eu estou com os amigos, eu não posso estar com um copo de cerveja? Pode, mas saiba como postar, tem momentos e momentos. Já parou para pensar se eu posto lá de segunda a segunda, copo de cerveja na mão? Segunda a segunda, às vezes com roupas normais, mas às vezes que para algumas pessoas podem ser agressivos. Lembrando, às vezes a gente acha que para a gente é normal, mas para quem vai nos contratar? E muitas vezes eles olham para o entrevistador como se ele fosse o culpado, como se ele fosse o responsável pela não contratação. Lembrando, as consultorias em geral, as agências, sempre tem alguém por trás. Então, o que a gente faz é o quê? Olhar quem está atrás, pegar aquele perfil da empresa, pegar o perfil do candidato e tentar encontrar o equilíbrio novamente. Por quê? Através disso a gente consegue fazer como se fosse um casamento. Sim, olhamos as redes sociais, fiquem espertos. O Célio, nesse aspecto todo, ainda falando sobre redes sociais, você conhece casos de candidatos que possuíam ali um currículo tecnicamente muito bom para a vaga e por conta do comportamento nas redes sociais não foi contratado? Não, só por redes sociais, mas eu vou pegar esse exemplo para seguir a linha da sua pergunta. Por stories do WhatsApp, a pessoa, um excelente currículo, na hora que a gente foi salvar o número para poder entrar em contato e tal, passou para a empresa, a empresa fez da mesma forma, salvou o número e foi acompanhar o stories. E aí a empresa pediu para desmarcar a entrevista. Depois eu fui saber o motivo pelo qual. A pessoa, como que eu posso te falar, colocou várias palavras, várias ofensas raciais, não só de raça, mas várias ofensas e a empresa não compactuava com aquilo. Então, por isso, aquela pessoa deixou de fazer parte de um time, que ela iria ingressar, estava tudo certo. Mas aí a empresa falou assim, não, eu não quero uma pessoa dessa fazendo parte do meu time. Tem vários outros tipos. Existem pessoas que têm um excelente currículo, você olha e fala, nossa, olha, estudou, fez isso, fez aquilo. Mas durante a ida da pessoa, até a agência, até o escritório, até a empresa, ela começa a se portar de uma maneira soberba. Ah, eu posso tudo, eu sei, eu vou conseguir o seu melhor. E às vezes maltrata aquela pessoa que está ali, observando, observando mesmo, pegando alguns detalhes. Pode ser recepcionista, pode ser uma faxineira, pode ser quem for. Já aconteceu, Anderson, isso comigo mesmo, de eu estar prestando serviço para uma empresa. Chegaram algumas pessoas para entrevistar, porque estava sentado, que nem a gente está aqui. E, de repente, um dos candidatos começou a menosprezar a recepcionista. Resumindo, mal sabia ele que tinha ali uma pessoa que estava analisando, conversando com eles e analisando eles durante o processo. A recepcionista fazia parte do processo. Sim, e eu também, porque eu estava sentado na recepção. Aguardando. Então, assim, muitas vezes, muitas vezes, porque no meu caso, eu sempre pergunto para a recepcionista. Viu, como que foi o pessoal? Está indo bem, não está? Porque às vezes a pessoa reclama de alguma coisa tão simples que ela poderia ter perguntado durante o processo e ter sanado aquela dúvida. Eu costumo falar assim, que tudo que você tiver de perguntas, pergunte. Se o entrevistador puder responder, ele vai estar te respondendo. Agora, se ele ver que realmente não pode, não é porque ele não quer, é porque ela sempre tem alguma empresa ou, no caso, a empresa não quer passar mais informações pelo motivo dela. Sim, ela tem o seu sentido. Sim, sim, e acontece. Às vezes, é uma substituição de profissional ou, às vezes, ela está fazendo, estudando o mercado e está fazendo aquele processo para saber se vai ou não encaixar alguém naquele processo. Isso acontece sempre também. Eu estou hoje com uma média, mais ou menos umas 60, 70 vagas. É bastante. 60 vagas abertas? Abertas. Tanto aqui na Americana, Santa Bárbara, região. E, assim, por que não fecha todas, sério? Eu odeio ficar com muitas vagas. Odeio. Por falta de profissional qualificado. Qualificado que eu falo não é só currículo. Qualificado que eu falo é postura, ética, principalmente uma pessoa que saiba lidar com os demais, porque, hoje em dia, desculpe o que eu vou fazer, não vou atender o celular. A gente usa esse carinha aqui o tempo todo. Esquece que, no horário de trabalho, a gente tem que pegar e focar no trabalho. Durante um processo seletivo, focar no processo seletivo. Durante uma entrevista também. Então, assim, se a gente conseguir separar um pouquinho as coisas, já começa a melhorar. Até mesmo no início da entrevista. Lembre-se, a entrevista não começa, a oportunidade de emprego não começa na hora que você está lá entregando o seu currículo. A oportunidade começa muito antes. Porque, às vezes, eu posso conhecer uma pessoa na rua que já veio falar para mim que você não é um bom profissional. E aí? Já parou para pensar nisso? Você pode perder por uma má conduta lá fora. E é o que pode acontecer. O Célio, eu quero continuar nesse assunto, mas eu queria tocar agora numa questão que é bastante pertinente na sua área. Que é a questão da recolocação profissional. Quais são, Célio, os principais conselhos ou as orientações no momento em que um profissional, por algum motivo, ele acaba perdendo o seu trabalho e aí ele busca essa recolocação? O que fazer nessa hora, Célio? Bom, primeiro, sempre falar a verdade para o entrevistador. Falar, olha... Ah, você já está falando do momento da entrevista, tá? Sim, eu estou falando, vou falar de uma maneira meio que geral. Sempre falar a verdade quando estiver perante ali a entrevista, porque às vezes a pessoa não vai falar. Ah, eu saí da empresa, fui priorista por aquilo. Evitem pegar e falar mal das empresas anteriores. E quem está muito tempo, muito tempo sem conseguir algum tipo de trabalho ou algo do tipo, eu sei que muitas vezes, ah, trabalhei como freelancer, trabalhei não registrado. No meu caso, em específico, eu gosto que coloque no currículo até mesmo os trabalhos enfermais. Porque eu sei que ninguém vai ficar três anos sem trabalhar. Como que vai sobreviver? De alguma forma, teve que se desenrolar ali. Porém, eu sei que tem empresas que não gostam. Se você não teve um trabalho CLT registrado, não conta para eles. Então, assim, se você está muito tempo sem trabalhar, procure empresas mais próximas do que você realmente gosta de fazer, porque você vai demonstrar um pouquinho mais de amor por aquilo e quem sabe aquilo é onde você pode conseguir a vaga. Porque se você ficar tirando para todos os lados, eu não vou te contratar porque, eu vou falar, ele vai entrar aqui, a outra empresa vai pagar uns 50 reais a mais e ele vai estar indo para a outra empresa. Então, não é essa a ideia. A ideia é trazer profissionais que venham a ficar com os meus clientes. Então, toda vez que eu vou contratar alguém, eu tento olhar para essa pessoa de uma maneira que ela vai... como se fosse um casamento entre a empresa e o colaborador. E eu sou o padre, vamos dizer. Sou a pessoa que vai casar os dois. E toda vez eu tento jogar o mais aberto possível para que tanto um lado quanto o outro não seja pego de surpresa. Então, se você está desempregado há bastante tempo, um, dois, três anos, comece a buscar algo que você realmente goste de fazer. E se você vê que realmente está difícil, comece a olhar para si. Às vezes você está pecando em alguma coisa. Rede social, comportamento externo, ou pessoas que acabam reclamando demais. Ninguém gosta de ficar do lado de pessoas negativas. A gente gosta de ficar do lado de pessoas alegres, pessoas que nos fazem bem. Assim, em todo lugar, família, amigos. E uma outra coisa que me perguntaram, até pegando o gancho, eu sou muito tímido. E às vezes eu vou em processo seletivo, tem uma dinâmica... Será que eu não estou sendo aprovado porque eu sou tímido? Pessoal, tem vaga para todos os tipos. Tem vaga que é para uma pessoa mais tímida, vai ter aquela que está falando bastante, está se saindo muito bem ali perante os outros. Mas às vezes não é aquilo que eu quero. Às vezes o que eu quero é pessoa tímida, ou vice-versa. Então, assim, você tem que ser você. Sim, é sempre muito importante estudar as empresas que você vai participar de processo. Se você souber o nome... Eu não falo o nome das empresas. Eu sempre costumo avisar bem em cima da hora para o pessoal chegar lá o mais cru possível. Essa sempre é a minha ideia. O Célio, mas eu queria que você voltasse um pouquinho antes, quando eu falei da questão da recolocação, quando a pessoa recebe a notícia que aquele prêmio já não pertence mais a ela. O que fazer, Célio? Primeiro de tudo, a pessoa tem que pegar e pensar que nem sempre uma porta que se fecha, ela está fechada. Às vezes ela está encostada. Se a pessoa chegou, acabou de te demitir, você fechou o seu mundo. Poxa, trabalhei minha vida inteira nessa empresa. É o momento que você tem que parar, pelo menos uns 30 dias ali, pegar umas férias mesmo forçadas, parar, refletir e ver o que realmente você vai fazer dali para frente. Porque muitas pessoas pensam, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei mais o que fazer. Não é o fim do mundo. Às vezes o que parece ser o fim do mundo é o começo de um novo mundo. Entendeu? Eu mesmo já passei por vários momentos como esse e não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente tem que parar, pensar. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grite. Mas faça isso sozinho. Mantenha a calma. Mantenha a calma. Pense no seu canto. E depois, na hora que você for buscar, vai de peito aberto. Sabe? Dê o seu melhor. O seu melhor é o tempo todo. O tempo todo você é avaliado. Às vezes o pessoal fala, poxa, o pessoal das agências, o pessoal das empresas, eles ficam avaliando a gente o tempo todo. Não, não é só nós. Todo mundo avalia o tempo todo. Até mesmo o entrevistado fica nos avaliando para saber o que a gente vai perguntar, o que a gente está achando. E eu falo, seja o mais natural. Que o mais natural, as coisas vão fluir. Aí que a pessoa pode até mesmo conseguir uma vaga. Pelo menos comigo é assim, né? Fica um pouco mais fácil. Você está assistindo ao programa Empresários em Destaque, que hoje traz Célio Soares, consultor de recursos humanos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Portal SB Notícias. De acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo ao programa Empresários em Destaque, que hoje, terça-feira, traz Célio Soares, consultor de recursos humanos. Se você estiver nos acompanhando e desejar mandar uma pergunta para o nosso convidado, está aqui à disposição. Célio, eu gostaria agora, nesse segundo momento da entrevista, trazer questões um pouco mais existenciais, eu diria. para até para eu conhecer, não somente eu, mas o público que nos acompanha, conhecer um pouco mais o Célio. Eu queria saber, Célio, o seu conceito de sucesso. Qual é? Meu conceito de sucesso, boa pergunta, trabalho, sempre. Porque eu acredito muito que através do trabalho você consegue conquistar tudo, tudo o que você desejar. Às vezes, para muitas pessoas, o sucesso vem atrelado a dinheiro. Dinheiro é muito importante, sempre. Mas, para mim, fazer o que gosta não tem preço. Fazer o que te faz bem, acordar de manhã sem pensar, pô, é segunda-feira hoje, eu queria dormir um pouco mais. Num sábado, às vezes, sair com a família, você fica em casa ou vai para o escritório ficar trabalhando, fazendo o que gosta. Eu sei que tem que equilibrar, eu falo muito em equilíbrio, mas, assim, eu falo que é trabalho. Faça o que gosta e você não vai precisar trabalhar nunca mais. É a melhor coisa. Ô, Célio, aproveitando nessa linha, tem uma fala do Walt Disney que eu gosto muito e eu gostaria muito que você comentasse. Ele diz assim, ó, se é possível sonhar, é possível fazer. Você já deve ter ouvido essa frase. Sim. Eu gostaria muito que você comentasse ela. Olha, vou colocar, vou me colocar no, pegar essa frase e trazer para mim, bem próximo. Quando eu era pequeno, sempre fui sonhador, sempre pensei, pensei em ser arquiteto para facilitar a vida das pessoas de alguma forma. Mas eu vi que, de certa forma, eu estava sendo induzido pela família, porque falava, tem que ser arquiteto, engenheiro, algo do tipo. E eu sempre sonhei em fazer o quê? Chegar um dia e falar, bom, agora eu sou bem empregado, tenho um trabalho que eu gosto muito e eu vou conseguir ter o sucesso através dele. Estava tendo, estava tudo fluindo. Mas era um, era, como que eu posso dizer, era cômodo. Até que foi o momento que eu encontrei o RH na minha vida e falei assim, calma aí, agora eu realmente posso começar a sonhar. E agora eu realmente posso pegar e buscar um outro jeito de trabalhar sem ter que trabalhar. Isso aqui hoje para mim, eu que sou o cara presenteado, porque isso que você está fazendo por mim é muito importante, eu gosto muito de pegar e falar com as pessoas. Se eu puder passar conhecimentos assim como passaram para mim vai ser muito bom, mas a questão do sonhar, eu vivo um sonho hoje. Lógico, se puder ganhar dinheiro é bom, é ótimo, mas eu vivo o sonho da minha profissão. Eu faço o que eu quero, como eu quero, sigo as minhas próprias metodologias, vou me baseando em algumas, mas eu mesmo venho cada vez mais estudando para poder criar o meu jeito de trabalhar. não seguir um roteiro, então é isso que eu quero fazer sempre. O meu sonho é poder trabalhar todos os dias não trabalhando. Esse é o meu sonho. O Célio, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os entrevistados que sentam nessa cadeira e eu gostaria de refletir essa pergunta também com você. o Steve Jobs certa vez disse que trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Você trocaria todo o seu normal de vida para passar uma tarde com quem? E por que? Bom, eu acredito que seria com o Flávio Augusto. Flávio Augusto do Geração de Valor. Geração de Valor. Por quê? Porque assim, eu passei durante um bom tempo na minha vida vivendo na mediocridade, assim, vivendo, deixando a vida me levar, estilo Zeke Pagodinho, vivendo um dia por vez e as coisas iam acontecendo. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos dele muito tempo atrás, muito tempo atrás, antes dele pegar e ter toda essa fama que ele tem hoje e foi acreditando nas maluquices que ele fez que eu saí de um emprego numa multinacional onde eu trabalhava que nem eu comentei com os bastidores em casa, somente de camiseta social e shorts. E chutei o balde para viver minha empresa. Foi através dele. Então, assim, eu gostaria muito de ter um momento de passar perto dele ou conversar com ele, ficar o dia inteiro, porque eu sei que seria muito rico para mim em termos de conhecimento. Então, assim, seja com ele ou com o Cortella, esse pessoal, assim, que traz conhecimento para a gente, eu trocaria. por que eles vão ao Sócrates? Porque eles eu estou vendo. Sócrates é um... não tenho o que falar, mas eu me baseio muito em quem eu vejo. Igual o Santomé, né? Sim. Então, e o Flávio Augusto é uma pessoa que eu acompanho bastante pelas redes sociais e eu vejo o crescimento ainda mais que ele está tendo agora, né? Não para. O Célio, me conte aqui um sonho que você ainda não realizou. Bom, um sonho que eu ainda não realizei não é da casa própria. O sonho que eu ainda não realizei é pegar e levar o nome da minha empresa para outros estados. Já tive oportunidades, mas ainda não tenho uma estrutura para isso ainda. Mas, quem sabe, logo, logo, já tive convites de levar para outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas o medo me segurava. Hoje não, hoje já estou um pouquinho mais pés no chão, hoje já dá para a gente poder olhar para frente e falar, bom, agora tem uma unidade que é do estado do Brasil. Não estou pensando lá fora, estou pensando aqui dentro. E isso, eu sei que uma hora vai acontecer. Tem uns projetinhos andando. Sério, falando em medo e futuro ao mesmo tempo, pergunto, o futuro te traz medo? Não, curiosidade. Por quê? Tudo que é novo me atrai. eu sou do tipo de pessoa que quando vê algo novo procura saber se realmente aquilo vai ser bom ou não. E muitas vezes eu me coloco contrário àquilo para que aquela pessoa me convença que aquilo é bom para eu entender um pouquinho mais o assunto. Então, eu não tenho medo do futuro, eu tenho curiosidade pelo futuro, como vai ser. Até é engraçado que a minha empresa cada vez mais está indo para o lado mais tecnológico, vamos dizer assim, porque eu atendo várias empresas da área de tecnologia. e quando você vai vivendo nesse mundo, ou você se apaixona ou você sai dele. E cada vez mais eu venho me apaixonando por esse mundo. Cada hora uma tecnologia diferente, cada hora uma coisa nova, então assim, o futuro ali me atrai. Eu não tenho medo dele, o futuro. Marcelo, e se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que neste momento está buscando empreender e ver a experiência que você viveu, qual seria esse? Primeiro de tudo, estude. Estude o mercado, estude as possibilidades, mas o principal de tudo é acreditar em você. A pessoa tem que acreditar em si própria, porque senão ela não vai conseguir vencer. Eu vou pegar um exemplo triste e feliz ao mesmo tempo. Sim. Toyobo. Não sei se você lembra que teve a demissão do pessoal. Eu fiz o desligamento de todos os profissionais da Toyobo. Tirando os 60 que ficou, de 250 colaboradores que saíram, eu não vi um saindo reclamando da empresa. Todos saíram reclamando porque estava fechando. e o mais engraçado é que uma pessoa que não tem muito estudo montou um estabelecimento comercial na região do Jaguari e vem tendo muito sucesso. Muito sucesso. Ele chegou e falou, o que eu vou fazer da vida? Eu falei, meu amigo, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria muito de ter um bar. E aí, se eu tivesse um bar, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Eu ia trabalhar para mim, não ia depender de ninguém. Então, assim, a ideia que eu dei para ele foi bem simples. A ideia foi bem simples. Eu só falei para ele assim, acredite em você, arrume um consultor que consiga te dar um auxílio. E ele arrumou um consultor e hoje as coisas vêm fluindo e fluindo muito bem. Entendeu? Essa é a ideia. Sério, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de Milady Rodrigues. Ela diz assim, eu abri um negócio próprio, mas estou passando algumas dificuldades por não ter avaliado o ponto antes. O bairro é muito parado. O que fazer, Sério? Bom, isso aí acontece, às vezes você vai abrir um comércio em uma avenida, que já aconteceu, pega a Avenida Campos Salles, quantos comércios não abriram e quantos não fecharam nesses últimos dois anos? Vários. Eu mesmo conheço vários. Mas, assim, o que a gente tem que fazer, eu penso assim, quando a gente já tem um problema, a gente tem que pensar como agir com esse problema. Se está num ponto ruim, se as coisas não vêm dando certo e tem que cumprir um contrato, ou você pensa em Milady de alguma forma para poder chamar um pouco mais atenção, eu não sei que tipo de comércio você tem, mas você tem que pensar de alguma maneira diferente. O diferente atrai as pessoas. Pode parar para pensar. Se você vai no aniversário, você não vai ver lá preto e branco. Você vai ver tudo colorido. Por quê? É algo que atrai. Da mesma forma, pense no seu comércio. O que vai atrair o seu público? Será que... Ah, entregar panfletos na região? Será que, sei lá, um disco entrega dependendo da área? Tente pensar o que pode atrair o seu público, porque eu mesmo, às vezes eu saio de casa no final de semana para ir buscar doce para minha esposa, Santa Bárbara, Boer, já fui para Somaré. Por quê? Ela vê no Facebook e as pessoas olhando ali acabam comprando com os olhos, no caso, de doces. Mas por quê? Porque eles vão atrás do público deles. Público de doces é o quê? Olhos. A gente olha, gostou, aonde a gente vai atrás. Então, no seu caso, Emileide, comece a estudar um pouquinho mais o seu público e tente se conectar a eles, porque às vezes não é o ponto, porque você pode estar modificando isso. Às vezes, você encontrar o seu PCI. O Rogério Menos fala muito isso, né? Ele, o Renan, o Godoy. Sobre o PCI, perfil de cliente ideal. Definiu qual que é o perfil de cliente ideal, as coisas começam a mudar. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque você filtrou, né? Tá, o funil. O Renato César está aqui parabenizando você e dizendo que o que você está dizendo aqui são ótimas dicas. Ocelio. Obrigado. Bom, Renato, espero estar te ajudando de alguma forma e se caso surgir alguma outra dúvida, pode entrar em contato através da página que se eu não responder, com certeza vai chegar até mim e eu respondo depois. Por favor, compartilha. Qual é a página, Ocelio? Ó, é TGRH.com.br esse é o meu site e a página é TGRH Recrutamento e Seleção. Entre lá. Maravilha. Ocelio, eu gostaria muito que você compartilhasse aqui conosco a sua concepção daquilo que, no meu ponto de vista, é a coisa mais importante para nós, que é a vida. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de te perguntar, Célio, para você, o que é a vida? Viver. Eu já ouvi falar várias vezes que, assim, a gente só se vive uma vez. Eu não penso dessa forma. A gente vive o tempo todo. A gente morre uma vez. Porque eu já estive acamado, eu já fiquei oito meses com fraturas na perna e tudo mais, sem poder me movimentar. E eu vi que, mesmo assim, eu vivia. E hoje, podendo andar, eu vivo muito mais. Então, assim, o que é viver para mim? O que é viver para mim? É viver. É viver cada dia, é viver cada segundo. Aproveitar tudo como se fosse o único. Porque viver é muito bom. Muito bom. E, às vezes, a gente pega e olha para várias pessoas que não aproveitam isso. Viver é bom. Netflix também, viu? Mas viver, sair com a família, viver com os amigos, isso é maravilhoso. Rafael Justino Luiz dos Santos, mandando um abraço para a gente aqui, que você está acompanhando e mandando um abraço para você, Sérgio. Pô, Rafa. Rafa é um grande amigo. Para você ter uma ideia, é um profissional que saiu de Limeira, veio fazer um processo seletivo comigo há vários anos atrás. E aí, nesse período todo, a gente ainda foi mantendo contato. Hoje é um cara que, eu vejo que vai ajudar muito Limeira no futuro. Um cara que está se dedicando ao máximo à cidade. Rafa, estou com você, viu? Se precisar, pode contar comigo. Maravilha. Sérgio, o tempo passa mais rápido do que a gente espera. Eu digo para você que foi uma grande alegria, uma imensa honra tê-lo por aqui. Eu espero fazer isso em outras edições e eu espero que tenha valido a pena também para você e já peço para que você faça as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a você e a sua equipe pelo acolhimento. Isso foi muito bom. Faz um tempinho que a gente está tentando encaixar as agendas aí. Mas coincidiu com uma data muito importante. No próximo sábado vai ter uma feira de emprego. Você vai palestrar, né? Vou estar palestrando lá na feira sobre como você manter o seu emprego, ou seja, como você pode fazer para se manter empregado. Algo que é muito difícil nos dias de hoje. Parece quase impossível. na feira da fãs, só para poder dar uma resumida, as pessoas que participarem das palestras terão mais facilidade para poder entregar os currículos, ou seja, vão entregar os currículos antecipadamente, assim como as pessoas deficientes, grávidas e tudo mais. Então, no próximo sábado espero vocês lá e Anderson, cara, gratidão. Só isso que eu tenho para te falar. Imagina que... Ponte comigo sempre. Nós estamos aqui sempre com as portas abertas, não somente a você, mas também aos nossos contatos. A gente tem muito amigo em comum. Sim. E eu espero viver o suficiente para trazê-los todos nessa cadeira, porque eu sei que tem muita gente querendo sentar aí. Isso é passado 100 anos. Ah, eu imagino, eu imagino. Mas maravilha. Sério, mais uma vez, obrigado, saúde e paz. Muita alegria e aguardo você para tomar café, para a gente conversar e poder celebrar a vida. Com certeza. Vamos fazer isso em breve. Obrigado, Anderson. Imagina, um forte abraço. Obrigado, pessoal. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Nós agradecemos a sua atenção, o seu carinho e fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto